Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós iremos aprender sobre uma propriedade aritmética conhecida como tabelas de valores posicionais. Às vezes, as tabelas de valores posicionais também podem ser chamadas de quadros ou, ainda, gráficos posicionais. Em vídeos anteriores, nós conversamos sobre a ideia de atribuir valores posicionais, e fazer isso em uma tabela de valores posicionais é uma maneira de dizer o quanto nós temos em valores de uma forma muito mais fácil. Vamos, então, pensar em um exemplo para ilustrar o que é uma tabela de valores posicionais. Use uma tabela de valores posicionais para escrever o número 60.229. Coloque cada dígito em sua caixa correspondente ao seu valor posicional. O que devemos pensar ao ver um número como este? Devemos refletir sobre quantas dezenas de milhares nós temos. Quantos milhares, centenas, dezenas e, ainda, quantas unidades temos nesse número, 60.229. Sugiro que você pense um pouquinho nessas perguntas. Pode tentar. Pegue um papel e faça um rascunho e compare comigo depois. Qual é a maneira mais fácil de conseguirmos atribuir valores a este número, 60.229? A maneira mais fácil é construindo uma tabela de valores posicionais. Acompanhe comigo. Escreva em um papel as seguintes informações, construindo uma pequena tabela. Uma coluna para as dezenas de milhares, outra para os milhares, depois uma nova coluna para as centenas, outra para as dezenas e, por fim, uma última coluna para as unidades. Muito bem, agora vamos pensar juntos o nosso exemplo, o número 60.229. Começamos aqui à esquerda, na coluna das dezenas de milhares. Olhando para o nosso exemplo, vemos que temos seis dezenas de milhares. Então, escrevemos aqui o número 6. Certo, agora vamos pensar no próximo número, o zero. O zero será colocado aqui na casa dos milhares. Você pode estar pensando neste momento, ué, nós dizemos o número 60.229. Não temos, então, 60 milhares? A resposta é sim, e nós já contamos este valor quando colocamos o número 6 na casa das dezenas de milhares, portanto, 60 mil. Seguindo este raciocínio, então, vemos claramente que o número 2 do nosso exemplo ficará na casa das centenas. Então, temos duas centenas. Terminada a casa das centenas, podemos ir para a coluna das dezenas. Temos duas dezenas, então, nós escrevemos o 2 aqui. Por último, mas não menos importante, é claro, temos a coluna das unidades. De acordo com o nosso exemplo, temos 9 unidades, então, a gente escreve o número 9 aqui na casa das unidades. Viu só? Conseguimos organizar nosso exemplo em uma tabela de valores posicionais. Agora, você pode fazer o mesmo com outros números. Bons estudos e até a próxima aula!